Boa tarde, gente! Para quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Catiana e você está no canal Catiana Rosas do Deserto. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho na opção todas para você estar recebendo os vídeos novos. Então, gente, para quem gosta de ver o caudex das plantas, então hoje eu vou estar aqui tirando essa planta aqui do substrato para a gente ver aí como é que está o caudex dessa planta. Eu acho que já está bom de fazer aí um levantamento das raízes. Vamos ver aqui como é que está. Tem muita gente que gosta desse processo aqui, de ver como é que está a formação das raízes. Olha o tanto de raízes, gente, que já tinha aqui para baixo. Estava passando já do tempo de fazer aqui esse replantio. Deixa eu virar aqui do outro lado. Está saindo com facilidade o substrato, apesar que ele está molhado, mas está saindo bem fácil aqui. Então, olha, gente, já estava aqui bom de dar uma suspendida nesse caudex. Eu vou dar uma lavadinha e já mostro aqui para vocês. Aqui, gente, já lavei as raízes, né? Vou estar fazendo aqui o replantio. Já coloquei aqui o vaso um pouquinho acima da metade. Então, vai ter bastante espaço aí para ela crescer, né? Mais aí um ano, mais ou menos, né? Para a gente estar fazendo aí um novo replantio. Então, está aqui o substrato. Eu vou estar colocando a planta aqui, olha. Eu vou deixar ela mais em cima. Deixar ela aqui assim, olha, nessa altura. Tá? Deixar ela aqui assim, nessa altura. Que é para ela passar mais tempo aqui, né? Até porque, olha, as raízes estão bem grossas. Então, já sustenta ela aqui nesse lugar. Então, vamos estar colocando aqui, olha. Eu vou pôr, gente, um pouco de substrato. E depois eu vou estar colocando o osmocote. Aí sempre as pessoas perguntam, né? Se dá para fazer o replantio e a poda no mesmo dia. Eu costumo fazer no mesmo dia, se houver necessidade, né? No caso aqui dessa planta, ela está precisando aí também de uma poda aérea, né? Além do replantio. Aqui, olha, gente. Já coloquei. Ainda está faltando aqui para encher o vaso. Uns dois dedos, mais ou menos, de substrato. Então, eu vou pegar aqui, olha. O osmocote e vou estar colocando aqui ao redor. Ao redor da planta. Que aí, conforme a gente vai regando, a nossa plantinha vai absorvendo aí o osmocote. Eu coloco meio que no olho, né? Aqui nesse vaso, é um vaso médio. Ele não é muito grande. O vaso médio deve ter, acho que uns 20 centímetros aqui de altura. Por 20 de largura. Aqui, olha. De circunferência. Tá? Então, eu coloquei aqui, mais ou menos, uma colher aí de sopa de osmocote. Agora eu vou estar colocando. Você pode colocar por cima também, tá, gente? Pode colocar por cima também o osmocote. Eu vou colocar aqui por baixo, porque como eu costumo regar com a mangueira. Às vezes, quando eu estou fazendo a rega, acaba caindo o osmocote, né? Ele vai caindo do vaso. Então, não dá para ficar estragando, né? Agora, gente, eu vou fazer aqui o serviço completo. Eu já vou fazer a retirada dessas raízes aqui, ó. Eu vou só lavar a minha mão. Fazer a retirada dessas raízes. E vou podar também aqui em cima, olha. Aqui, gente, eu vou começar com a poda aérea, né? Vou fazer aqui, olha, a poda. Essa planta já foi podada aqui. Aí ela saiu esses galhos. Ela já foi podada aqui em cima, olha. E eu vou podar aqui pertinho também. Eu quero fazer uma copa mais baixa, né? Então, a gente tem que podar todos os galhos. Mesmo esses galhos que você vê que está pequeno, você vai lá e tira pelo menos a pontinha. É para dar uma estimulada maior na planta, né? Então, olha, tem uns galhos aqui. Olha, que estão menores. Mas mesmo assim eu vou estar podando eles. Depois que você faz esse replantio aqui, é bom você deixar a planta na sombra. Pelo menos aí uns cinco dias. Uma semana. Você vai acompanhando aí a sua planta, né? Quando você for colocar ela para tomar sol, você começa com o solzinho da manhã, tá? Você não vai colocando logo assim a mesma quantidade de sol que você colocava antes. Vai colocando aí para tomar um solzinho da manhã até umas nove horas. Na primeira semana. Depois que passar a primeira semana, você vai aumentando aos poucos, né? Essa quantidade aí de sol. Tirar aqui, olha. As pontinhas aqui, ó. Esses galhos estão bem pequenos. Pronto. Aqui, ó. Tirar esse outro. Depois, gente, que passar esse período aí, aí você pode ir colocando ela para tomar sol. Normalmente. Só tem que ter cuidado, porque quando você faz um replantio, que você faz esse levantamento, essas raízes que estão mais clarinhas, que elas não estavam tomando sol, o que acontece? Elas podem queimar, porque elas ainda não estão acostumadas ao sol. Então, você tem que ir aí, aos poucos, né? Colocando ela para tomar sol. Ou então, você pega, faz uma sainha para a planta e deixa ela pegando o sol da manhã. E quando for já para a parte da tarde, você coloca aquela proteção e deixa ela pegando o sol só na copa. Porque é bom, né? Para estimular a brotação. Então, olha. Eu vou fazendo aqui a limpeza. Tirando essas raízes aqui, ó. Tirar todas essas raízes. Geralmente, eu deixo, né? Para tirar depois essas raízes. Vou deixando. E conforme a planta vai se adaptando ao vaso, aí eu vou e tiro, né? Mas hoje eu quero fazer aqui completo para vocês, porque é opcional, né? Você pode tirar ou não, no mesmo dia. Se não quiser tirar no mesmo dia, se você não sentir confiança para tirar no mesmo dia, você pode deixar para tirar depois, com uns 20 dias, com um mês, quando você ver que a planta já está mais fortezinha, né? Ela já está ali se acostumando ali no vaso. Olha, a gente vai limpando aqui devagar. Tem uma raiz presa aqui. Deixa eu virar para a gente tirar essa outra raiz. Aqui desse lado. Aqui tem várias raízes, né, gente? Essa daqui eu poderia até deixar, mas ela está mais curta do que as outras. Então, até ela chegar mais embaixo, eu acho que não compensa eu deixar essa raiz. Então, eu vou estar tirando ela aqui, ó. Vou tirar essas duas aqui também, porque quando elas forem, quando elas engrossarem, elas vão acabar uma estrangulando a outra. Então, não é legal também. Pode acontecer aí um apodrecimento, né? Então, eu vou estar retirando aqui, ó. Olha aí. Está retirando essas raízes aqui. Só com o lado da mão é mais difícil, né, gente? Olha aí. Deixa eu tentar tirar aqui. Agora, se a sua planta for uma planta jovem, né, uma muda novinha ainda, aí você tem que ter mais cautela nessa questão de fazer poda e replantil ao mesmo tempo, né? Aqui, porque é uma planta que já está bem madura. Então, ela já... Ela já suporta, né, fazer esses procedimentos. Aqui, ó. Vou tirar. Tirar essa raiz aqui. Aqui eu ainda vou ter que acertar um pouquinho. Deixa eu virar aqui. Terminar de limpar aqui desse lado. Essa raiz aqui eu vou tirar também. Aqui também. Depois, pode vir enxugando e passar aqui, olha. Pode passar cola instantânea ou pode passar canela em pó. Aqui, aqui, ó. Aí vai do seu gosto, né? Cada pessoa tem aí o costume de trabalhar com produtos diferentes. Pode passar também aqui aquele pozinho da calda bordalesa. Eu gosto também de usar. Então, vai aí do seu gosto, né? Aqui, ó, gente. Não sei se vocês percebem que tem tipo umas bolinhas, né? Aí, às vezes, aparecem essas bolinhas na planta da gente e às vezes tem... Às vezes a gente pensa até que é gomose, né? Mas isso daqui, gente, também pode aparecer quando a sua planta tem um apodrecimento de raiz. É como se fosse uma reação da planta. Olha, aqui dentro, olha. Dá pra vocês verem aí que essa planta teve um apodrecimento. ela já sarou, né? Já tá cicatrizado. Mas, a gente vê aqui, olha, que ela teve essa reação. Então, isso daqui, gente, não é gomose, tá? Isso daqui foi uma reação da planta a esse apodrecimento aí que ela teve. Então, pode acontecer isso aí na sua planta. Quando começar a aparecer esses pontinhos, se aparecer, pode ser que seja um problema aí de alguma raiz que apodreceu. Geralmente, ela já... Quando acontece isso, a raiz já até cicatrizou. Aqui, ó, gente. Aqui eu vou tirar essa daqui também. Essa raiz. Pra ficar mais livre aqui. Aqui, porque eu tô usando só um lado da mão, né? Mas, quando você estiver fazendo na sua casa, você vai fazendo, já vai enxugando a seiva. Já vai enxugando. E aí, depois, só faz passar a cola instantânea ou algum outro produto aí que você tá acostumado a usar. Essa raiz aqui, eu vou tirar ela também. Deixa eu só dar um jeito aqui pra tirar. Aqui, ó, gente. Terminei a limpeza. Eu tive que... Tive que pegar uma faquinha mais fina, né? Pra tirar aquela raiz lá de dentro. Não deu pra filmar pra vocês. Mas tá aqui, olha, o resultado. Tá? Aqui da retirada das raízes. Olha aí, gente. Como é que ficou. Fiz a pó daqui em cima, né? Então, agora é aquela hora que eu falei pra vocês, né? Vem, olha, com cola instantânea. Passa aqui, olha, em todos esses locaizinhos aqui pra fechar, pra evitar aí de tá entrando algum fungo, alguma bactéria que venha causar algum dano pra sua planta. Ou então, você pode tá usando aí um outro produto que você tá acostumado. Aqui, ó, gente. a mesma coisa. Eu não vou passar agora aqui pra vocês verem porque essa cola aqui ela é muito líquida e eu tenho que usar um palitinho. Então, eu vou ter que usar os dois lados da mão. Aqui, ó. Passa tudinho. Deixa secar e é só esperar a planta, né? Recuperar. Fazer aquele processo que eu falei pra vocês, né? Primeiro, né? Deixa ali a planta uns cinco dias, uma semana na sombra. Como você vai deixar na sombra não tem muita necessidade você tá fazendo rega porque a sua planta vai ficar na sombra não vai pegar sol. Esse substrato aqui, gente, ele já tá úmido. Então, sempre eu gosto de tá plantando aí no substrato úmido. Aí, deixa ali a planta quieta. Se você achar que tá muito seco você vem com um copo de água um copo só de água você vem e rega aqui, olha assim aqui em volta do vaso, tá? Então, deixa ela ali sete dias, né? Ali na sombra local com bastante luz natural com bastante ventilação não coloca dentro de casa, tá? Depois que completou ali os sete dias você começa a colocar no sol da manhã deixa uma semana aí só no sol da manhã até umas nove dez horas depois que passou esse período você começa a colocar a planta pra tomar aí pelo menos, né? De cinco a seis horas aí de sol por dia se na sua região for muito quente dê preferência de ser essas cinco, seis horas do sol da manhã não pegar mais aquele sol muito, né? da parte da tarde e também a proteçãozinha quiser colocar a proteção pode colocar a proteçãozinha e deixa só a parte de cima aqui pegando o sol porque vai estimular a brotação da sua planta depois que você colocar a planta pro sol aí você vai fazer as regras conforme a necessidade do seu substrato, né? porque cada substrato ele tem um tempo de secar cada clima, né? de onde você mora vai dar um tempo diferente então só você mesmo que vai poder observar se esse substrato vai precisar regar com dois dias com três dias com um dia então só você que pode verificar isso, tá? um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.